E aí, censuradas! Olha, eu sei que tem muita gente aqui no canal que ama literatura, que adora ler um romance lésbico, então hoje eu trouxe uma indicação muito legal pra vocês, bem diferente, mas antes de eu contar qual é, deixa já o seu like pra mim, pra me ajudar, se inscreve no canal se você não for inscrita, e claro, ativa as notificações aqui no sininho pra você receber todos os vídeos que eu trago por semana, eles são 4, terças, quintas, sábados e domingos, tá bom? Então, vamos pro vídeo! O livro de hoje se chama Por Amor a Marie, e foi minha escrita que me indicou, vocês sempre me indicam muita coisa legal, então muito obrigada, continue indicando, porque eu tô adorando. O diferencial dele é que é um romance lésbico do século XX, escrito totalmente por cartões postais, tipo, não tem nenhuma outra forma de narração. E é baseado em fatos reais, na verdade, tem cartões postais reais nesse livro. A autora, que se chama Regine de Forge, ficou muito surpresa quando foi a um sebo e encontrou vários postais antigos e muito sensuais, que eram o único registro do amor entre duas mulheres em uma época passada, sabe? quando isso não era ok, quando isso era super proibido. E era um regime, na época, totalmente patriarcal. Então, era um absurdo pré-éfico que elas estavam fazendo. E aí, com base nesses postais, ela decidiu escrever essa história, tipo, super curiosa, de duas mulheres que eram casadas com homens, mas mantinham entre si um romance. É, claro, super escondido, ninguém sabia de nada. E elas se comunicavam por esses postais, né, na época. E o nome delas era Marie e Margot. Mas o que eu acho mais instigante nessa história é que como a autora preencheu as lacunas que tinham ali entre os cartões postais, pra criar uma história mais longa, mais detalhada, a gente não sabe o que é ficção e o que é realidade. Tipo, só dá pra imaginar mesmo. Gente, imagina aí o cenário dessa história de amor na sua cabeça. Ele aconteceu entre os anos de 1903 e 1904, em uma aldeia remota, lá no sul da França, onde a trabalhadora Margot e a costureira Marie se entregaram de corpo e alma nesse amor impossível, e em um jogo perigoso de sedução. A correspondência apaixonada que essas duas mulheres trocavam revela a intensidade e o tormento que era pra elas viver esse amor escondido. que só se consumava na intimidade dos encontros furtivos que elas tinham. Onde, claro, elas também se entregavam sem limites. A Margot fica totalmente louca pela Marie e coloca todo o seu amor e devoção nessas cartas. A Marie já era um pouco mais contida, mas toda essa paixão avassaladora da Margot faz com que a Marie também se entregue a esse amor, ainda que ame os filhos e o marido. Mas será, gente, que esse relacionamento vai conseguir sobreviver às circunstâncias da época? O que é que vocês acham? Bom, o livro consegue transmitir em pequenos trechos todo o amor, a sensualidade, as vitórias, as incertezas e os medos de uma época em que a mulher não tinha nenhum direito à voz. E ele é lido muito rapidamente, porque a gente realmente entra no íntimo dessas duas mulheres, entendeu? nos sentimentos delas e vai vivendo essa história junto com elas. Esse romance que eu estou contando aqui chegou na sua autora quando ela estava escrevendo a sua mais famosa obra, que talvez vocês conheçam, se chama A Bicicleta Azul e vendeu mais de 7 milhões de cópias. Além disso, alguns dos sucessos da Regine também foram adaptados para o cinema. Ela foi uma escritora, diretora, dramaturga e editora francesa de caráter livre e rebelde. A Leonina era conhecida por seus compromissos feministas. Ela militava bastante e escrevia para um jornal comunista. Ao longo dos anos, ela foi censurada, multada e perseguida por publicar literatura que chamavam de ofensiva. Considerada uma alta sacerdotisa da literatura erótica francesa, ela foi a primeira mulher a possuir e operar uma editora na França. Bom, essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtem esse tema, deixe seu like para eu saber que vocês querem que eu traga mais, tá bom? E já que você chegou até aqui, não esquece de me seguir nos dois Instagrams que estão aqui na tela e se inscrever no meu outro canal que se chama VickFacniatriz, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã. VickFacniatriz 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 اور pê рисu